Sakamoto, você levantou uma questão na sua rede social e eu vou trazer para o nosso bate-papo aqui. O PIB cresceu, ok, foi o que você colocou, mas isso garante satisfação de verdade para quantos brasileiros? É uma discussão interessante, Karen, porque quando a gente vê esse PIB grande, esse PIB frondoso, bem maior do que os outros anos, a gente pensa assim, beleza, aumentou, mas está trazendo prazer para quem? Para o mesmo grupo de pessoas que está acostumado num Brasil que é forjado na ideia de fazer um bolo crescer e só depois dividir, e essa divisão, na verdade, nunca acontece, ou a gente está conseguindo distribuir essa riqueza à medida que ela cresce. E aí, veja bem, a história, os dados na mesa mostram, é claro, que no ano passado para cá a gente está com uma inflação dentro da meta, a gente está com uma redução de juros, houve um aumento de renda de 3,8% na renda média, o salário mínimo teve ganho real, coisa que não acontecia no governo Bolsonaro, e o desemprego está em queda, 7,8%. Ou seja, são boas notícias. Só que, considerando o estoque de pobreza no Brasil, ainda é muito pouco. A gente precisa o quê? A gente está universalizando a educação, mas a educação não tem qualidade. A gente tem um SUS que tem que ser defendido cunhas e dentes, mas, ao mesmo tempo, todo mundo é a favor do SUS, mas injetar dinheiro na saúde, ah, não, vamos tirar o dinheiro da saúde aqui, ali, por aí, vai. Vamos tirar o dinheiro dos mais pobres. Ou seja, cresce o dinheiro, cresce a arrecadação, mas esse dinheiro vai para outra coisa, necessidades eleitorais e por aí vai, mas não necessariamente para os mais pobres. E aí, para terminar, tem um ponto. O que a gente precisa avançar a partir de um PIB desse tamanho é taxar os mais ricos. Taxar os super ricos. Atenção você que está acompanhando em casa, parcelou o Renegade 24 vezes, você não é super rico, apesar de achar que é. Estamos falando de bilionário, tá bom? Taxar bilionário para pegar esse crescimento e distribuir para a população. Agora, Sakamoto, o que significa nós estarmos na nona posição em ranking de maiores economias do mundo? Quais podem ser os desdobramentos políticos dessa colocação no ranking? Politicamente, é claro que isso vai ser, já está sendo usado bastante pelo governo Lula, para mostrar que, olha, o Brasil voltou, o Brasil voltou a crescer, a gente desbancou o Canadá. Durante o governo Lula e Dilma, o Brasil chegou a ter sétimo no tamanho de PIB. Mas, o que significa o seguinte, a economia crescendo, é claro que você diminui o desemprego, você diminui uma série de... você melhora uma série de indicadores econômicos e, politicamente, isso significa que, para as eleições de 2024 e para as eleições de 2026, isso pode significar que os apoiadores do governo, as pessoas da base do governo, acabam beneficiadas, porque vão acabar se conectando a esse crescimento e a esse discurso de crescimento, ou seja, politicamente, para o presidente da República, o crescimento pode ser muito bom eleitoralmente.